É, crianças, eu acho que agora a gente conseguiu fazer o melhor que dá pra decorar nossa casa pro Natal, né? É, eu consegui arrumar os pezinhos. Tá feliz pro Natal, Kaique? Tá animado? Gostou do urso? Olha que fez a mais linda. Gostou, Yas? É, eu que achei o que fez, né? Ah, é? Olha esse aqui, gente, que bonitinho. Olha só o negócio que sua mãe não fez, tá, não? É um Papai Noel gigante. Um Papai Noel? Nossa, é Papai Noel musical, não é? Acho que sim. A gente fez um arranjo, a gente fez outro arranjo. Vamos só ligar pra ver como que é o som dele? Tá, vamos ver. Não tá funcionando? Não. Ah, minha mãe deve ter comprado com um desconto, né? No centro. Tem muito desses no centro. Vem da China. Mas é legal mesmo assim, não é, crianças? Olha, vai ali do lado, Gabriel, pra gente ver o tamanho. Ele é muito lindo, cara. Maior que você, né? Ele é lindo. Gostou? Eu amei. Bom, crianças, eu acho que já tá muito tarde. Acho que a gente pode... Na verdade, a gente tem que arrumar essa estrela que tá torta. A gente tem que desamassar isso aqui. E a gente tem que arrumar esse corrimão. Mas tá bem tarde, ó. Acho que é melhor vocês irem deitar. Aproveitar que o Kaique tá dormindo com a gente hoje, né, Kaique? Então, vamos deitar vocês. Eu saio lá da sua mãe hoje. É, né? Que bom, né, que você saiu da vovó. Eu tô com saudade e ficar da sua mãe. Ah, é? Então vai deitar. Vai pro seu quartinho lá com a saudade. Que a Yasmin vai pro dela e a gente vai descansar, né? Até porque eu tô morta. O dia hoje foi muito cansativo, gente. Então, vamos. Isso é muita coisa. E aí, Kaique, o que você quer assistir? É, mas o que eu gosto de assistir é meio difícil, mas eu gosto de assistir Minecraft. Minecraft? Então, vamos assistir, porque a gente tá sem sono, né, Kaique? Xiii. Kaique, você tá esperando isso? Sim. Kaique, o que é isso? O Papai Noel? Como assim? Mas a Bruna não disse que tava estragado? Vamos colocar a Bruna. Vamos logo. Bruna, 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 Bruna. Bruna, pelo amor de Deus, o Papai Noel, o Papai Noel tá ligando sozinho, tá? Ele tá tocando música, por favor. A gente tá com medo. É, vem, vem logo. Então, ele tava ligado, ele tava até com as mãos. Gente, o que é isso? Tá assombrado, destroza, solidão. Ai, Bruna, eu tô com medo. Deve ser problema na fiação, né? Ah, Bruna. Gente, eu tô muito medo. E o que tem o botão ali? Deve ser mal apontado, né, não, Gabriel? Deve ser, só porra, Ju. Deve ser. Bom. De qualquer maneira, agora tá desligado, né? É. Vamos dormir. Vamos. Vamos subir e dormir? Vamos. Vamos. Não se preocupa com isso, não, tá? É, mas se eu não morro, eu já morro. E o que vocês estavam fazendo os dois fora da cama, hein, Kaique? Hein, Yasmin? A gente tava sem sono e o Kaique ia assistir, daí eu fui assim, juntos morrendo. Ah, não. De novo? Agora ele foi. Gabriel. Gabriel, tudo louco, Gabriel. Que troço esquisito. Quer saber? Eu vou atrás da tomada, isso sim. Você tá escutando isso? Risada? Risada. Tô ouvindo risada. O que vocês tão fazendo aqui? Nada de merda. O que vocês tão fazendo aqui? Não te interessa. Não te interessa. Não te interessa. Não te interessa. É, Pepo, você nem loja pra gangue, Pepo. Ai, vocês são todo mundo, gente. E Cascão, você é mais da gangue que da turma da Mônica, né? Mas nem aí, não gosta da gangue. É o Papai Noel, gente. Como vocês têm medo disso? Pelo amor de Deus. Não tem medo, né? Dá pra ter sido de bomba. Ai, me poube vocês. Essas horas da noite, vocês invadindo a casa dos outros, patrola. Como que vocês entraram aqui? Ué, a gente quer entrar, a gente entra, né? É, dois, três, três. É, dois, três, dois, um da gangue. Ah, dá licença, a gente quer entrar. É. A gente vai... A gente já foi lutar nada, se você quer saber. Eu não sei. Eles não tinham ido embora na hora do bingo? Então. A gente foi embora. Vocês não tinham ido embora aqui na hora do bingo, não? A gente não tinha razão. 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 Não, mas eles falam que a gente ia embora e ficarem atrás. Coincidência. Ah, coincidência. Eu não vou para o portão bosta nenhuma. Vocês não precisaram ficar aqui até agora? Estão de castigo. Agora vocês vão ter que dormir no tapete da sala, lá onde o Pepo dorme. É. Pode subir. Pode subir que vocês vão ter que dormir aqui. Porque amanhã eu vou ligar para a mãe de vocês. Eu vou descobrir onde todo mundo mora. Eu vou voltar. Oi? A porta está aberta. A porta está aberta. É por isso que esse povo fica entrando aqui. O portão está aberto. O portão está aberto. O portão está aberto. Mas e o outro ali com o cadeado? Está fechado. Será que elas não foram embora desde a hora do bingo? Se esconderam. Se esconderam. Fecha, vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O que a gente faz? Brinquedas. Ou não, né? Eu estava tentando que não me castiga. Mas será que vai melhor a gente enfiar esse povo todo no carro e levar na casa dele até essa hora e começar a casa nós? Acho que é uma boa. Na verdade, Gabriel tem razão. Eu estava tentando que vou te dar, colocar eles que castiga. Ei, não vai ser uma boa ideia deixar essas crianças aqui, não, Gabriel. Gabriel, vamos descer, vai. Vamos pegar a chave do carro. Bora, 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 bora. Nem que a gente volte de madrugada para casa. Mas eu vou lutar para todas essas crianças. Vamos, vamos, todo mundo para a garagem agora. Bora, 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 bora para o carro. Bora, bora, bora. Gabriel, esse bicho não estava aqui? Que isso, hein? Credo. Ele estava. Não é brincadeirinha de vocês de novo? Sim. A gente estava lá em cima. A gente estava lá em cima. A gente estava lá em cima. Sei. Ai, ó, chega. Chega dessas frescuras. Todo mundo para a garagem. Vai, 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 vai. Fila. Fila. Pode ir, pode ir. Bora, 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 bora. Gabriel, está com a chave do carro? Sim. Está com a chave do carro. Vem, pega a chave. A luz. Ai, meu Deus, a luz. Gente. Acende, Gabriel, acende. Acende o que, Bruno? Acende. Oh, meu Deus, como é que leva essas crianças agora embora? Subam. O que é isso? Eu não estou. Gente, calma. Eu vou dormir com você. O que é isso, Gabriel? Eu vou dormir com você. Eu vou dormir com você. Você está escutando uns passos? Gente, para eu dar minha vida. Você está escutando isso? Cara com isso. Cara com isso, Gabriel. Fiquem quietas. Chame a polícia. Fiquem quietas, calma. Chame a polícia. Você está ouvindo isso? Não está ouvindo. Será que é rato? Será que é rato, gente? Eu vi um rato nesse povo, Gabriel. Não, não está de novo, a Letícia. O Gabriel, está o quê? O Gabriel está ouvindo isso. É rato. Não, não está ouvindo isso, Gabriel. Já saiu um rato. Calma. Eu desculpei, né? Eu desculpei. Fala verdade. Fala verdade. Fala. Cadê a Tachê? Cadê? Meu Deus, Gabriel. Eu estou tudo aqui. Quem está fazendo isso? Eu quero ir para ela. É mais alguém do grupo de vocês? É a Magalhães, Cascal? Não. É a Manu Poca? Vem que podia ser ela para estar com medo ali. Para. Gabriel, eu passei pela porta. Fiquei com a impressão que ela abriu de novo. Abriu. Vamos lá para a sala, vai. Vamos todo mundo se concentrar na sala, que é melhor. Vai. O quê? O quê? A porta. A porta abriu, né? A porta abriu. Eu falei para você que eu tive a impressão que a porta abriu. Eu vou para você. Crianças, subam. Subam. Vai, eu vou com você. Vai. 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 Eu falei para você que eu vi que a porta abriu. Eu falei, eu não estou rouca. Oi. O que é isso aqui? Sobe. 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 Sobe, que é essa? Está aqui. Sobe, chama o tesouro. Entra, 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 entra aí. Entra, 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 entra. Entra, entra. Não te ouve, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Mas calma. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Gabriel? É um delírio. É um delírio. Coletivo. É uma trollagem. Vamos fazer o seguinte, viu? Vamos olhar pela sala de TV. O papai irmão deve estar lá na sala. A gente vai ver. E não tem nada. Não tem nada. A gente voltou a selo. Ixi, fique aí, crianças. Fique aqui. Fique aqui. Cadê a gente? Não tem nada. Não vai, que a gente precisa voltar. Shhh. Como assim, cadê a Yasmin? Shhh. Como assim, cadê a Yasmin? Tá com vocês, não tá? Graças a Deus, ele... A Yasmin sumiu. A Yasmin sumiu? Yasmin? Yasmin? Estou bem, ela não precisa dela. Yasmin, fica atenta. Shhh. Yasmin? 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 Bruna, vamos ver se o papai não está na sala, aqui embaixo. A gente vai descer? Não, aqui, ó. Achei que dá pra ver. Ai, eu quase escorreguei. Vai cair, criança. Ele não está ali, Bruna. Bruna, ele saiu. Ele não está ali. Gabriel, como assim, o papai não está ali? Que trolagem é essa? Esse bicho, será que ele não é assombrado? Foi isso, Gabriel, você ouviu, né? Você ouviu, né? Vocês ouviram, né? Sim. E agora, a gente se tranca e a Yasmin... A gente tem uma coisa, tem uma arma, tem uma coisa, gente. Por que eu vou apormentar a gente? Eu não sei, o que a gente faz? Não, eu concordo. A gente precisa descer. Não tem nada. A Yasmin. Não, eu vou com o quarto. Crianças, vamos com o quarto. Vai, Kaique, vai. Alguém vai com o Kaique. Crianças, para o quarto. Para o quarto. Agora, vai. Vai. O que é isso, Gabriel? Você está escutando? O que é isso? O que é isso? Bruna, na janela. Vai. Ai, meu Deus. Se eu for se mexendo, eu não consigo filmar. Mete a lanterna. Sai daí. Mete a lanterna. Mas nem a gente, sai daí. Eu quero ver. Gente, ó. Você viu? Se vocês tiverem... Não dá pra ver, gente. Não dá pra ver, mas... Esse vídeo. Se a gente morrer, se a gente morrer... Não dá pra ver. Agora eu voltei e não tem nada. Ó, mas a hora que eu filmei aqui... Meu Deus. É o Papai Noel. Mexeu. 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 Cadê Yasmin? Cadê Yasmin? Esse negócio pegou a Yasmin. Cadê Gabriel? Mete a Luiz. A Luiz. Não dá pra ver. Vamos descer? Vamos. Meu Deus. A Yasmin, Gabriel. Por que a gente aceitou esse boneco? De onde minha mãe tirou esse boneco? Ela falou... Uma sandália. Que ótimo. Você vai pegar uma sandália. Eu vou pegar o que? Onde que eu fiz que eu achei? Conta. Ai, Gabriel. A gente vai morrer. Ah, não. Eu não quero ir lá. Eu não vou lá. E a Yasmin? Eu não vou lá. E a Yasmin? Não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, mete a luz ali, Gabriel. Mete a luz. Você tá vendo o boneco? Eu tô vendo o boneco. Eu tô vendo ele. Bruna! Sobe! Gabriel! 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 O que aconteceu? Shhh! Pra te gritar. Gabriel. O que a gente vai fazer, Bruna? O que assim me subiu? Eu já fui assim. Perícia! E agora? É, ele tá chegando perto. Se tranqüe. Vamos pro nosso quarto. Entra, entra, entra! Entra aí, entra! Tem que entrar! E a Yasmin, Gabriel? Abrião! Por que que tem luz? Por que que tem luz? Não vai, a gente não vai voltar aqui Eu vou chamar a polícia Fica quieta O que adianta chamar a polícia pra uma coisa sobrando tudo? Fica quieta, eu junto com eles Vamos ser pra ser Ele tá aqui, Gabriel Ele tá aqui Segura a porta Ajuda a segurar a porta Eu sei Segura a porta Tem muita vantagem, vocês vão perder agora que nem tem Então ser preso Fica quieta, garoto Gabriel, tem alguma coisa que a gente possa usar? Alguma coisa Spray Spray pra jogar nos olhos dele Joga nos olhos dele Será que dói? Tem dói desse bicho? A gente vai fazer isso mesmo A gente tem que ir, né? Olha essas gramas Ei! Sai aqui! Para assustar o tom, mais um santa peste Gabriel, cala a boca Bruna, vamos? Do três Tá vibrando Tá vibrando Tá do outro lado, tá batendo aqui Eu vou contar, Bruna Vamos pra trás vocês, pra trás Pra trás que a gente vai abrir Ele tá tentando virar moçaneta Ai meu Deus, a gente vai morrer Ele tá tentando virar moçaneta Se eu morrer, eu te amo Eu tô Três Um, dois, três Tem alguma coisa Seu salatrã, o que você fez foi a fim? Cadê ela? Agora Cadê ela? Cadê ela? O que é isso? Meu Deus Gabriel Sai daqui Gabriel Parece humano E cadê a Yasmin? Cadê a Yasmin? Gente Gente, escutem Escutem Se ele tá trancado aqui Desçam e vamos procurar a Yasmin Vamos, vamos, vamos Lutem contra o tempo Que isso, Gabriel? Ele não O que que é folha? Ele usa óbvio, ele se velho Parece humano Parece um óbvio, parece Ele parece Peraí, ela acabou Eu fiz que aí quando ela viu Eu vou bater em você É Calma aí, calma aí Crianças, fiquem quietas um minuto Parece que ele tá sentindo a gente O que é isso? O que? Ele fala Ele falou alguma coisa O que? O que? O que? Ele falou alguma coisa O que? Para de novo Eu te botei Eu vou de cima Cadê a Yasmin? Você que gosta de pensar a Yasmin? Cadê a Yasmin? Não ameaça a gangue Não ameaça O meu leite ano Esse aqui é a gangue A gangue é melhor O que é só um murale O que? Ele não vai Veste Eu não sei se é Eu não sei se é É o seu gosto O que é só um murale? É o seu gosto? O que é o meu leite? O que é só um murale? Como que você faz um troço desse? É a Miss Nadal! Ah, um velho! Cadê a Yasmin? Ela tá nisso com você? Ah, que legal! Yasmin não tá impressionada comigo, não! O quê? Não! Então cadê a Yasmin? A Yasmin não tava nada comigo. Confessa, Nicolas! Que rolagem besta é essa, Nicolas? Assustar a gente com esse troço de Papai Noel? Eu não tava. Com quem que ela tá? Que susto, mano! Tá, sério, cadê a Yasmin? Cheira de trolagem! E agora? Eu dei tanta chinelada... É um micos! Ele levou tanta chinelada! Bem feito! Bem feito! Que susto! Mas a gente tem um grande problema ainda! Cadê a Yasmin? E o que ele fez com o Papai Noel da minha mãe? O que você fez com o boneco da minha mãe? O boneco da sua mãe? O boneco da sua mãe? Cara, já deu! É, o boneco! Tá louquinho, o boneco! Gente, eu só me vesti pra vocês! Feliz Natal! Tá, mas cadê o boneco? Cadê a Yasmin? Gente, para! Cadê o boneco e a Yasmin? Gabriel! Vamos juntos aqui! O que vocês fizeram com o boneco? E com a Yasmin? Gabriel! Sumiu o boneco e sumiu a Yasmin! E agora, Bruna? O que aconteceu com a Yasmin? Não pode ser! O que aconteceu com a Yasmin, Bruna? Ela morreu! Eu não sei, gente! E agora, cadê a Yasmin? Me?